Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém, e eu não deixo meus passos no chão Se você não entende, não vê, se não me vê, não entende Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse sol, se minha mente virasse sol Mas só chove, 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 chove Se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro E fizesse para chover, nos primeiros erros só Meu corpo viraria sol, minha mente viraria Mas só chove, 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 chove Meu corpo viraria sol, minha mente viraria Mas só chove, 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 chove Meu coração, meu coração, meu coração Meu coração, meu coração, meu coração